Alô, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você é torcedor de outros clubes, por favor, você me permite um desabafo, eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo, eu sei que você também não tem nada a ver com esse problema que eu vou relatar pra você, mas eu não sei que horas você vai ver esse vídeo, porque eu tô há quatro horas sem internet, quase quatro horas sem internet, por culpa da Claro, da NET, não sei qual o nome dessa empresa agora, aqui de Jundiaí, faz o seguinte, pensa numa empresa ruim, pensa numa empresa lixo, pensa, que dá problema, que não te atende, que te atende mal, pensa, agora multiplica por 10, multiplicou por 10? Vai chegar mais ou menos perto do que é a Claro NET de Jundiaí aqui, é um lixo, todo dia dá um problema, você paga uma fortuna, aí vem propaganda na televisão, ai, mas pirataria, ai, você não pode, ai, mas o serviço, que serviço, irmão, que serviço, três, quatro horas sem internet aqui, prejudica meu trabalho, o trabalho da minha esposa, da minha família, e simplesmente, ah, tá com problema técnico, daqui a pouco resolve aí, então você me desculpa, eu consegui ver notícias do São Paulo até 6, 7 da noite, porque depois não consegui mais, e celular, tudo, tudo, dá problema em tudo, então você me perdoe o desabafo, se você tiver uma opção, é a última opção, se você tiver a NET, claro, como última opção, desista, fique sem internet, sem TV a cabo, eu não tenho opção aqui onde eu moro, só tem essa empresa, um arrependimento, se arrependimento matasse, eu estaria morto, uma empresa lixo, essa NET, claro, de Jundiaí, uma péssima empresa, por favor, se você tiver a chance e não adquira, é uma prestação de serviço, não é só um desabafo, é uma prestação de serviço, vamos com as notícias do São Paulo, vamos, deixa eu começar com uma boa notícia, já que eu desopilei o fígado, que eu tô com tanta raiva já, que todo dia tem um problema, você que pergunta pra mim sempre da pulseirinha que eu uso, do Crespo, que o Crespo usa, que o Cazares usa, o Otávio da Eletron tá dando um presente pra você, uma promoção incrível dessa pulseirinha, porque depois que surgiu, muita gente começou a vender em vários lugares, na internet, só que eu vi muita gente reclamando que o material não era de qualidade, era um material ruim, que não tinha material que quebrava fácil, estourava fácil, então o Otávio da Eletron conseguiu um preço bacana pra você, uma pulseirinha de extrema qualidade, empresa séria da Eletron que você sabe, muito resistente, silicone, tudo um acabamento bacana pra caramba, vou deixar o primeiro link da descrição, você clica, já vai cair direto no produto, a pulseirinha sai de São Paulo pra qualquer lugar do Brasil, então não perca essa oportunidade, você que me pergunta, é um produto de extrema qualidade, pode confiar em mim, não é igual a Claro Net, é um produto de qualidade, então você clica lá, primeiro comentário e você já adquire sua pulseirinha, tá bom? Tem umas informações que eu queria passar pra vocês, vamos começar a falar, daqui a pouco tem um negócio do Raniel, meu Deus, mais uma bomba, mais um BO que tá na gaveta da administração do Leco Leleco Leleco Sem Caneco, deixa eu falar pra vocês, surgiu um boato aí, não é informação, um boato, um buchicho, que o Monte Rei do México estaria interessado no Volpe, o Volpe estaria praticamente fechado, alguns sites mexicanos falando, alguns setores da imprensa de lá, surgiu um burburinho nas redes sociais, que já estaria fechado, que ele queria voltar pro México, eu vi aqui, apurei umas informações, não vi nada disso, não tem nada, o São Paulo não fala nada sobre isso, não tem nada, eu tô de olho, mas eu acho, sinceramente, gente, vê se você concorda comigo, não tem sentido você vender o Volpe, você sempre quiser muito ir embora, porque você vai deixar o PR pra Libertadores e subir o terceiro goleiro, você confia? Você vai deixar o PR disputando Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro? Ou seja, você teria que pegar essa grana do Volpe e comprar um outro goleiro, né? Porque eu acho que o PR não tem condições de ser titular, então não faz muito sentido essa notícia, não faz muito sentido esse buchicho que o Volpe estaria de saída do São Paulo. Em todo caso, eu vou contando pra vocês, vou dando as informações pra vocês. Sobre o time que enfrenta amanhã, sete da noite, lá em Goiânia, o Atlético Goianiense, a gente teve um desfalque de última hora, na verdade, dois desfalques, o Crespo teve sintomas de gripe, testou negativo, mas por precaução não vai estar no banco de reservas amanhã. Quem vai estar no banco de reservas ao auxiliar dele é o... como é que é o nome dele mesmo? Meu Deus, não vou lembrar agora. Juan Branda, se não me engano, vai estar no lugar dele. Outro desfalque, o Luan sentiu um edema na região posterior da coxa direita, não joga. É uma contusão leve, segundo as informações, uma contusão leve, o Luan deve estar à disposição pra partida de volta contra o quarto de julho na terça-feira. Deve estar à disposição porque deve ser o time titular, né? Você colocaria o time reserva pra jogar contra o quarto de julho, precisando ganhar de dois gols de diferença? Você colocaria? Eu não colocaria. Pra mim, todos os titulares que estiverem bem, devem jogar contra o quarto de julho. Em todo caso, deixa eu não sei como comentar aí se você concorda comigo. Então o Luan não joga, deve jogar o Rodrigo Nestor. Além do Luan, o São Paulo tá sem o Daniel Alves e o Benítez, que devem voltar pra fase, pras oitavas da Libertadores, que começa depois da Copa América, né? No dia 14, lá na semana do dia 13, 14. Então eles devem estar prontos. O Daniel Alves postou até vídeos recuperando, tá evoluindo bem na recuperação. E o Lisieiro, que tá na seleção olímpica. O Lisieiro ficar fora desses dois jogos, deve ficar fora até das duas partidas das oitavas de final. Então o São Paulo vai meio remendado aí. Mas é titular. Eu acredito que deva ser titular pelo seguinte. O Atlético Goianiense, nosso adversário, um time muito bem montado. Venceu o Corinthians no final de semana pelo Campeonato Brasileiro na estreia fora de casa. Venceu de novo na Arena do Corinthians pela Copa do Brasil por 2x0. Deu um baile no Corinthians. É um time muito bem organizado, muito bem montado. Tem até um tabu, não toma gol nos jogos contra o Corinthians. É incrível. Eu acho que é um adversário dificílimo. O São Paulo já empatou o primeiro jogo. Seria importantíssimo que vencesse pra não ficar atrás, né? Vai ficando pra trás, pra trás, pra trás. É importante vencer. Espero todos os titulares. Quem tiver à disposição deve jogar. O Crespo, né? Orienta o seu auxiliar pra colocar todos os titulares aí. Mas tem esses desfocos importantes. O Luan desfoque importantíssimo. Em todo caso, estamos de olho. Vamos ver como o time que ele vai a campo amanhã precisando da vitória. Deixa eu falar pra vocês do Arboleda. Muita gente... Surgiu também um buchicho hoje danado nas redes sociais. Teria saído uma informação, uma notícia, um buchicho, um boato que o Arboleda teria testado positivo. Ele se manifestou nas redes sociais bravo pra caramba, dizendo que era mentira, que ele ia processar quem divulgou essa informação. Eu, sinceramente, não sei de onde surgiu essa informação e ele negou. Inclusive, o Arboleda tá no grupo que enfrenta, o Equador, que enfrenta o Brasil hoje pelas eliminatórias. Quer dizer, não sei que hora você tá vendo esse vídeo. Graças à Claro Net, você não sei que hora você vai ver esse vídeo. Se a minha internet voltar, talvez você ainda veja hoje. Mas, eu lembro que muita gente comentou, depois do jogo contra o 4 de julho, nos comentários do vídeo, dizendo, ah, tá vendo? O Arboleda bêbado de ressaca é melhor que todos aqueles caras que jogaram. Ah, porque não pode se desfazer do Arboleda porque ele é o nosso melhor zagueiro. Só lembrando, que também algumas pessoas lembraram, só lembrando que só jogou aquela defesa peneira lá com o Orejuela na zaga porque o Bruno Alves foi poupado. E ele foi poupado porque ele teve que jogar no lugar do Arboleda, que foi afastado. Então, a culpa, um dos responsáveis da defesa jogar desfalcada contra o 4 de julho, foi o seu Arboleda, que por causa da irresponsabilidade dele, ele foi afastado. O Bruno Alves teve que jogar no lugar dele e teve que ser poupado. O Crespo colocou o Orejuela no lugar dele. Não tô te isentando o Crespo de culpa, também teve culpa, mas o responsável por tudo isso foi o seu Arboleda. Então, e agora surgiu mais essa história de que ele estaria contaminado. Estamos aí pagando o preço pela irresponsabilidade do jogador Arboleda. Deixa eu falar pra vocês do caso Raniel. Vocês viram esse B.O. aí? Meu Deus do céu. Mais uma do Leco, Leleco, sem caneco. Antes, momento Maguila. Deixa o seu pedido aqui nos comentários. Eu mando um abraço pra você. Tenha paciência. Deixa o nome e a sua cidade. Tenha paciência que eu prometo que eu mando. Demora, mas chega. Muita gente pede. Ó, de hoje, o salve pro Edivaldo Batista de Natal, no Rio Grande do Norte, pro Anderson Costa e pro Silvinho de Franco da Rocha, em São Paulo, Wellington Ramos de Ipiaú, na Bahia, Wilson Ferreira de Batino, Paraná e pro Carlos Henrique da cidade Tiradentes, aqui em São Paulo. Um abração pra todos vocês. Deixe seu recado, seu pedido aí. Bom, hoje surgiu uma informação que o empresário André Cury processou o São Paulo por uma dívida de R$19 milhões, com os valores reajustados, decorrente de um empréstimo que ele fez ao São Paulo em 2019 pra contratação do Pereba Master Raniel. Aliás, mais um que eu queimei, que a torcida do São Paulo queimou, né? A torcida do São Paulo queima jogador. Queimamos o Raniel, né? Ele tá muito bem hoje, né? Tá jogando super bem. Inclusive, é que ele joga hoje contra o Equador pela seleção brasileira. De tão bem que ele tá. O que que aconteceu? O São Paulo fez em 2019, pegou dinheiro emprestado desse André Cury, cerca de R$13 milhões e 700 mil reais pra fazer, pra trazer o Raniel. E ficou de pagar em 12 parcelas em 2020, né? Dividiu esse preço em 12 parcelas. Só que aí, em 2020, o Raniel, o cabeça de bagre, foi envolvido numa negociação com outra cabeça de bagre, o Vitor Bueno, com o Santos. E aí o São Paulo conseguiu adiar o pagamento dessas 12 parcelas pra 2021. Só que não pagou janeiro, não pagou fevereiro, não pagou março, não pagou abril. O cara entrou com um processo, a justiça determinou que o São Paulo pague em 15 dias. Se não pagar em 15 dias, o São Paulo... Então, a justiça mandou pagar em 15 dias. O São Paulo se pronunciou dizendo que não recebeu nenhuma notificação, mas vai tentar fazer o acordo ali, né? Se receber essa notificação, como vem fazendo com os credores, como vem fazendo com quem deve. Pagando parcelas, adiando a dívida... É igual a gente faz. Igual eu e você fazemos. Espero que você não tenha tanto desespero pra pagar, como eu tenho, de ficar negociando com o credor. Pago daqui, pago ali. O São Paulo tá fazendo isso. Então, o São Paulo não foi comunicado ainda, mas é mais um BO, a gavetinha aberta da gestão nova, abre a gaveta, pega um BO da gestão anterior. Só desse caso aí, do Raniel e o Vitor Bueno, são 19 mais... e do Tietê, mais 25, mais 19 milhões, mais quantos milhões? Quase 44 milhões. Eu sou ruim de matemática, mas é milhão pra caramba dessas negociações. Isso porque eu não vou falar de Calazãs, de Trelles, de Jean, de... Pô, fala aí. Lembra os nomes aí? Tanto cabeça de bagre que a gente viu aí. Birubiro. Não é só a grana que se gastou pra trazer esses caras. É salário. É todo... Quanto dinheiro foi jogado fora na gestão do Leco, Leleco, Leco, sem caneco? O pior presidente da história. Quanto dinheiro o São Paulo rasgou, o São Paulo jogou no lixo? Aí, você não sabe. Eu vi hoje umas informações que dentro do Murumbi, os aliados do Leco criticam a gestão Casares e falando assim, é, só falam dos problemas, né? Do que foi de bom, ninguém fala. Por exemplo, os meninos da base estão supervalorizados. Isso ninguém fala que foi da gestão do Leco. Os caras têm a cara de pau de defender ainda essa gestão que afundou o São Paulo Futebol Clube, que destruiu o São Paulo Futebol Clube. É inacreditável, né, gente? Bom, amanhã, esquema de jogo, hein? O jogo é às 7, live 15 pra 7, live no intervalo, live depois do jogo, vídeo, aquele esquema que você já conhece. As lives lá no canal Boteco do Barolo. A 1xbet, vamos fazer, muita gente fala assim, Barolo, você vai apostar, você tem que apostar contra o São Paulo pra você ganhar dinheiro e o São Paulo... Eu não vou apostar contra o São Paulo, você me desculpa. Vamos apostar Série B. Tem jogo da Ponte Preta e do Vasco. Eu vou apostar no empate. Então, com o primeiro comentário fixado, você clica e aí você usa o código promocional Barolo, você aproveita a 1xbet, tudo que você apostar, você ganha em dobro, tá bom? Gente, eu encontro vocês amanhã. Sinceramente, não sei que hora você vai conseguir assistir esse vídeo, graças a Claro Net de Jundiaí, essa cidade maravilhosa que não tem uma companhia de TV a cabo, de internet a altura, e eu não tenho opção. Mas você, se tiver, fuja. Fuja dessa Claro Net. Dá mais B.O. A Claro Net de Jundiaí dá mais B.O. que a gestão do Leco. Você imagina o tamanho da minha dor de cabeça. Fiquem com Deus. Aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. A fila acabou, meu povo, eu quero ser campeão de novo. Inclusive, a camiseta com o bordão novo está no primeiro, no link da descrição pra você ajudar o tiozinho a sobreviver e pagar essa conta absurda da Claro Net. Fiquem com Deus, te espero amanhã. Forte abraço. Tchau.